Na mira do Cruz Azul do México, diretoria define futuro de Arrascaeta. Bolívar vence o Milionários e lidera o grupo do Mengão na Libertadores. Cinco clubes paulistas, desesperados com o Flamengo, abandonam a Libra e fecham com a Liga Forte. E mais, após a vitória diante do Palestino no último jogo, alguns jogadores se reapresentaram com desgaste físico. E time pode ter mudança para a estreia do Brasileirão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflanelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamengo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte. Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem até tentei secar, mas não deu. O Bolívar venceu milionários em casa pelo placar de 3x2. Os bolivianos tiveram um jogador expulso, o que deu uma certa emoção para o jogo, porque o milionários quase empatou. Mas valeu mais três pontos e o Bolívar agora lidera o grupo do Mengão. Flamengo com quatro, Bolívar com seis, o milionários com um pontinho e o palestino com zero. E o próximo jogo, o Flamengo enfrenta o Bolívar lá na altitude da Bolívia. Tem que ir com tudo, não tem jeito. O jogo vai ser aí no dia 24 de abril às 21h30. E aí vamos ver lá, a altitude de La Paz lá, o bicho vai pegar. O Flamengo vai precisar arrancar aí pontos do Bolívar, caso queira ser aí o líder. Mas está muito cedo ainda para a gente falar, né? Flamengo tem jogos em casa, tem aí o próprio Palestino no Chile, tem o Milionários no Maracanã, tem o próprio Bolívar no Maracanã. Então vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Mas foi um placar ruim, né? O Bolívar que sempre coloca a sua casa, a altitude como arma. E é um grupo ligado, é um clube ligado ao grupo City. Bom, alguns jogadores do Flamengo se reapresentaram no CT após a vitória diante do Palestino com desgaste físico. O City avalia mudanças no time titular para a estreia do Campeonato Brasileiro domingo contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. E aí o lateral Varela pode ser um desses jogadores poupados, né? O lateral deixou aí o gramado diante do Palestino com bastante cansaço e tem chance de ser preservado por conta do desgaste físico. É Nertão Araújo, garoto da base que vem treinando com os profissionais, vem sendo relacionado e vem inclusive participando de alguns jogos. Ele pode ser aí o lateral direito, né? Para esse duelo contra o Atlético. Já que o Wesley, lateral de origem, está lesionado, está retornando aí aos poucos. Outro jogador que pode ficar de fora é o atacante Pedro, né? Que foi para o sacrifício contra o Palestino, jogou gripado, sentiu dores também na coxa. Vamos ver o que o Tite vai fazer, porque se precisar o Carlinhos está na área, né? Já foi registrado no BID, será apresentado hoje e será relacionado aí para esse jogo. O Flamengo que embarca neste sábado para Goiânia. Um torcer aí para que o Flamengo entre em campo e conquiste esses três pontos importantes na estreia do Brasileirão 2024. Bom, em conversa ligada com o Fonte e a diretoria rubro-negra, foi totalmente descartada qualquer possibilidade de conversa de clubes interessados na contratação do uruguaio Jorgean de Arrascaeta. O Flamengo bateu o martelo. Recentemente teve aí o interesse do Cruz Azul, a do México, né? Que disse que ia gastar uma bolada entre 15 a 20 milhões de euros, enfim. No passado, nós tivemos o interesse do futebol árabe também na contratação do Arrascaeta. O Flamengo recusou qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de proposta e mantém o pé firme em relação a qualquer possibilidade de venda do Arrascaeta, que é um dos principais jogadores do elenco. E aí o membro da diretoria disse, agora que temos dois gênios no meio campo e que estamos buscando a perfeição sempre, querem contratar o nosso craque, a multa dele é alta. Que paguem a multa então. Nós tivemos que pagar a multa para trazer outro gênio uruguaio. Então qualquer clube que quiser tirar nossos craques terá aí que pagar a multa. Isso vale também para outras posições. Temos metas de vendas em 2024 a serem preenchidas. Mas há interesse de fora em algumas joias nossas que já podem explorar esse valor com apenas uma venda. Então, com relação aos nossos craques, os torcedores podem ficar calmos, pois não teremos interesse de lucro financeiro e sim desportivo. Volto a dizer que paguem a multa de quem quiserem e ainda convençam o jogador. Inclusive a gente falou isso ontem, naquela situação do Fabrício Bruno, o zagueiro Fabrício Bruno, que está aí no radar da Atalanta, da Itália, e o clube italiano promete aí fazer uma proposta maior. O Flamengo disse que qualquer clube que queira tirar jogador, principalmente jogador titular, não vai ter vida fácil. Vai precisar gastar, abrir os cofres. O Flamengo não está desesperado. O Flamengo não está endividado. O Flamengo precisa vender, sim. Mas, como disse aí um membro da diretoria, que faz parte ali da cúpula do futebol, disse que com a venda de um jovem, o Flamengo já extrapola esse valor que precisa vender em 2024. Então, o torcedor pode ficar tranquilo em relação ao Arrascaeta, ao Fabrício Bruno, ou a qualquer titular do time do Tite. Os paulistas estão desesperados com o Flamengo. Como assim, Rafa? Olha, cinco clubes paulistas deixaram a Libra e acertaram com a Liga Forte Futebol. Botafogo de São Paulo, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta deixaram a Libra, que é liderada por Flamengo e Palmeiras, e assinaram com o grupo que tem Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Fortaleza e Atlético Paranaense. A troca surpreendeu nos bastidores, especialmente pelo fato da Libra estar mais consolidada, enquanto a Liga Forte ainda é mais duvidosa, podemos dizer assim. A saída se deu por conta de críticas ao modelo de contrato fechado pela Libra com a Globo. O argumento dos clubes paulistas foi de que o contrato de exclusividade com a emissora possui muitos problemas e prejudica os clubes de menor torcida. Os paulistas gostariam de ouvir outras empresas além da Globo. E citaram até o exemplo do Flamengo, dizendo que o Flamengo é quem vai ganhar mais com esse contrato aí, com a Libra, com a Globo, a transmissão dos jogos, porque o Flamengo tem a maior torcida. Fazer o quê, cara? Não dá para comparar. Olha aqui, com todo respeito. Botafogo de São Paulo, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta, se juntar os cinco e mais dez clubes lá de São Paulo, não chega um terço da torcida do Flamengo. Então eles querem o quê? Receber a mesma quantia que o Flamengo na Libra, na transmissão, nesse contrato com a Globo, no Pay Per View? Não tem a menor condição. E por isso que eles ficaram desesperados e pularam o muro, deixaram a Libra e fecharam com a Liga Forte Futebol. Os clubes ainda afirmaram que o contrato é mais vantajoso para a emissora do que para os clubes em si. Com a saída dos cinco clubes paulistas, a Libra agora é integrada pelas seguintes equipes. Flamengo e Palmeiras, encabeçam. São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Bahia, Vitória, Sampaio Correio e Guarani. Você quer saber quais são os clubes da Liga Forte Futebol, né? Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Goiás, Fortaleza, América Mineiro, Cuiabá, Criciúma, Juventude, Esporte, Ceará, Havaí, Chapecoense, Curitiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário e os cinco clubes paulistas que acabaram de chegar. Botafogo de São Paulo, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta. Olha, é impressionante como os clubes da Liga Forte Futebol são clubes de segunda e terceira divisão, né? Estranho. É, fazer o quê? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa situação aí, que é o futuro do futebol brasileiro. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem o botão inscreva-se para você fortalecer e fazer o canal Raflamelo crescer. Colocamos aí uma meta de 800 mil nesse primeiro semestre. Você ajuda compartilhando o nosso conteúdo, se inscrevendo, espalhando para geral. Tem também o nosso segundo canal, hein? Você conhece o canal do Rafla? Canal Raflamelo 2, nosso canal secundário, sempre com informações do Mengão, coletiva, zona mista e tudo para você. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!